Vamos voltar agora a falar sobre o acidente com um bitrem carregado com etanol que tombou na BR-060 em Rio Verde. Eduardo Marins atualiza então pra gente a situação por lá, lá na rodovia, agora direto de Rio Verde, né Eduardo? Isso mesmo, Líria. Boa tarde de novo pra você e pra todo mundo. Nesse exato momento, né, pra atualizar pro pessoal que tá em casa, mais um caminhão da empresa que é responsável pelo etanol chegou aqui pra fazer a transferência do líquido, né? Essa carreta bitrem que tombou, ela tá carregada de etanol. Esse acidente foi agora no comecinho aí da tarde, próximo do meio-dia. Esse caminhão aí, quem dirige ele era um senhor, um homem que passa bem, não teve ferimentos. Só que o problema, né, a preocupação dos bombeiros que estão também aqui no local é justamente porque o combustível vazou e existe então a possibilidade, o risco de incêndio e também até mesmo uma explosão. É um trabalho delicado, a empresa está fazendo então essa transferência do líquido, né, pra esses outros dois caminhões. Bombeiros estão ali de prontidão caso aconteça algo. Já no fundo ali tem um córrego, o córrego do sapo, que existe também a possibilidade desse líquido, né, desse etanol ir até lá e ocorrer aí uma contaminação ambiental, por isso os bombeiros também estão lá. Já no fundo também a gente vê a PRF fazendo o bloqueio da rodovia. Então, pra quem segue de Rio Verde pra Goiânia, a rodovia está totalmente bloqueada. A orientação que a gente tem, que a gente chegou com o pessoal aqui na região, quem precisa acessar mais pra frente da rodovia pode pegar o viaduto do bairro Promissão, acessar a Vila Mariana e pegar essa rua que Onofre Arantes está mostrando agora ao vivo pra gente. A pessoa consegue ter acesso ali e sair mais à frente ali no Ceste e Senat e seguir viagem pra quem tiver sentido aí Goiânia. Essa é uma rota alternativa que a gente tem. Outra orientação que a gente deixa, porque aqui nas imediações tem muitas escolas, a gente viu muitos estudantes tentando passar e essa passarela da onde a gente fala ao vivo, ela está bloqueada. Então, os pais que estão nos assistindo, muita atenção, talvez seja hoje o dia de perder a aula, já que por questão de segurança, ninguém pode passar aqui na passarela e nem mesmo naquele trecho lá da rodovia onde a carreta tombou, né, que é de Rio Verde pra Goiânia. Então, nesse momento é o trabalho de transferência do etanol da carreta tombada pra aqueles outros dois caminhões. Existe sim esse risco, então, de incêndio, até mesmo uma explosão, por isso esse bloqueio, esse recuo. E a gente segue acompanhando por aqui, viu, Lili? Eu volto com você. Mais uma vez, qualquer novidade é só chamar a gente. Eduardo, bom trabalho pra você. Obrigada pela sua participação. Obrigado.